E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês depois de muito tempo a mais um vídeo aí do exército de Portugal Porém, hoje é um grupo especial, um grupo específico e a gente vai reagir, tá? É, tá bom Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball Se você que tá assistindo esse vídeo, curte futebol, cara, você tem que baixar esse aplicativo nesse exato momento A OneFootball mudou totalmente o visual do aplicativo, mano, tá bonito, meu Deus, tá bonito Tá muito mais bonito o aplicativo, porém com as mesmas funções que o aplicativo já tinha, com as mesmas qualidades Então baixa aí, primeiro link na descrição, pega iOS e Android e é de graça o aplicativo Cara, baixa aí, depois você comenta se você curtiu ou não Bom, hoje eu quero reagir com vocês a um grupo da Marinha de Portugal que se chama DAE Que é o Destacamento de Ações Especiais No último vídeo que eu fiz assim sobre o exército de Portugal, muita gente viu pra mim reagir a esse grupo específico Então a gente tá aqui pra reagir a ele, tá? Desculpa demorar um pouco pra trazer esse tipo de vídeo Se vocês quiserem, é só você deixar bastante like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito E comentar aí bastante que eu tento trazer com mais frequência vídeos sobre exército, esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai reagir aqui, o vídeo que eu achei aqui chama Tropa de Elite da Marinha de Portugal O DAE, né? Do canal Sargento Lazio Neis Silva Bom, o link do vídeo e do canal vai tá na descrição, os créditos totalmente a esse canal aí Lembrando que eu vou deixar o link na descrição, beleza? Vamos conhecer um pouco desse grupo, que deve ser aquele grupo mais top, né? Que é mais secreto, né? Só faço a sua especial, meu irmão Brincadeira da parte, vamos reagir Lembrando a vocês que eu não sou nenhum cara experto em exército Já servi o exército no Brasil Eu fiz o tiro de guerra Então eu sou atirador na reserva Porém, cara, faz uns anos que eu servi, não lembro de muita coisa Eu tô aqui mais pra reagir Pra vocês verem o contato de uma pessoa de fora do país a algo que ele não vê, assim, no cotidiano Então esse é o objetivo do vídeo, não é eu ensinar nada aqui pra vocês, tá? Então já tô deixando claro aqui no início E vamo lá 3, 2, 1 e go! E eu vou trocar a música do vídeo, sabe? Porque provavelmente deve dizer doutoral Não sei, mas eu vou tirar Mas as operações que implicam o recurso ao destacamento de ações especiais São operações que têm informação sensível Não somos melhores, não somos piores Ahn Ô, louco! A nível militar Esse cara faz ação especial Olha o sniper, ó O camper A gente 3 Isso é louco! Esse cara tá passando do lado do outro Cê é louco, se o cara erra um pouquinho, tira ele e pega no outro, parceiro Se o operador tiver nas suas capacidades Cê tá maluco! É a G3 essa arma aí, né? Se não me engano É comparado como o encontro com o refém e alvos hostis Neste exercício é o próprio comandante que dá o corpo às balas e passa por refém Os centímetros ao lado e é atingido Olha, o próprio comandante que fica ali Olha, mano, eu achei muito da hora, velho, esse bagulho Porque esse cara vai treinando certinho, o outro fica olhando o quarto, velho Nossa, da hora demais, né? O ar e no mar, este destacamento de ações especiais faz missões secretas de reconhecimento Operações de resgate, combate ao terrorismo e ao narcotráfico Estas imagens são inéditas A 200 quilómetros da costa portuguesa O BAE aborda uma embarcação vinda da América do Sul com mais de uma tonelada de cocaína É bem que é do Brasil? Associações como esta não são um caso raro Ainda no início do mês Ainda no início do mês Ainda no início do mês Outros mil e cem quilos foram apreendidos Com a ajuda do destacamento de ações especiais Só não tem tempo bem inconsciente Se o risco estiver patente no nosso pensamento Isso é bom E é afirmativo Claro que eu já tive medo É, os caras na água, no céu, na terra M4 ou M16? O avião é o avião de formas distintas Através de mergulho, salto a partir de uma aeronave Ou mesmo de um submarino Apenas os fuzileiros podem candidatar-se ao destacamento de ações especiais O concurso interno Ah, você já tem que ser fuzileiro, já, Zabaria Os 100% dos candidatos chegam ao final do curso O número de elementos que pertencem a esta unidade é informação confidencial Aham, não pode nem falar quanto tem Desculpa E é nesta unidade que eu me sinto realizado E que eu consegui encontrar, de certa forma Pessoas capazes Com muito valor agregado Que é uma honra Prestar serviço nesta unidade Com as pessoas que me ajudam todos os dias Foi uma realidade que eu sempre procurei E hoje em dia já não consigo ver isso aí Oh, louco Calma, gente A luz é noturna É treinamento, é da hora demais Resiliência, calma, precisão e racionalidade São características inerentes a estes homens Que têm uma média de idades superior a 30 anos Ah, estou mais velho É uma vantagem ter um grupo coeso Mas com muitas pessoas diferentes Porque torna o grupo mais forte Coesa e discreta Esta força especial está proibida De partilhar informações com a família Opa Certo, não pode nem falar com a família Dessa coisa Legal Meio que secretam mesmo Ah, é uma reportagem da TV Da hora demais Caraca, velho Caraca, velho Da hora, hein Maluco Eu acho muito da hora Esses grupos que tem especial No exército Na polícia Nos lugares assim Que são os grupos mais específicos Pra quando acontece alguma coisa mais séria E o legal desse vídeo É que contou um pouco sobre eles E ao mesmo tempo mostrou Um pouco sobre o seriamente Essas coisas que eu acho muito legal De ver também, cara Gostei desse vídeo aqui Lembrando que é do canal Sargento Lazionez Silva Lazionez Silva O link do vídeo vai estar na descrição E do canal Todos os créditos a ele É uma reportagem da TVI Então eu espero que a TVI Não derrube meu vídeo Ou algo do tipo Porque eu acho que eu já tomei o strike De alguma coisa de futebol Relacionada à TVI Eu acho Não lembro Mas, bom Todos os créditos a eles, tá O vídeo aqui é pra gente reagir E, cara Que da hora, velho Eu lembro que Algum inscrito comentou pra mim ver o Dai E falou que era Do exército Português E o outro falou Não, é da marinha Portuguesa Começou a briga nos comentários Mas a gente aqui reagiu Cara, que da hora O legal desses vídeos É que além de vocês Verem A minha reação A reação de alguém de fora Do país Que esse é o objetivo Eu aprendo muito Cara, eu aprendo muito Cara, se eu não fizesse esses vídeos Se eu não Tivesse o canal Essas coisas Eu nunca ia pesquisar o Dai Sabe Tipo Dai pra mim é negócio de água Aqui em Marília Tô brincando Mas, tipo Um destacamento de ação especial De Portugal Eu nunca ia pesquisar isso Sabe Então é um negócio Que é muito legal Porque agrega também Pra mim E também pra vocês A parte de reação De ouvir a opinião De alguém de fora E pelo que eu tô vendo Nos comentários Muita gente falando Que é o sonho E tudo E cara, pra você ver Pra você entrar nesse grupo Você não entra direto no grupo Você tem que ser primeiro Fuzileiro da Marinha Pra depois você Tentar entrar no grupo Que tipo Só 5% entra ainda Tipo É muito difícil pra entrar ainda Já é difícil você entrar na Marinha Se tem um fuzileiro da Marinha Aí é mais difícil Você entrar no grupo Então, cara É um negócio que Só deve ter gente Pica, meu irmão Bom, curti demais Espero que você tenha gostado Lembrando Que se o vídeo tiver Um feedback bacana Eu tento trazer mais vídeos Desse tipo Eu trouxe 2 ou 3 Há uns meses Há uns 3, 4 meses A galera curtiu E eu parei Eu sou meio bobo Se vocês quiserem Eu trago mais Lembrando também Comentem aí Alguns grupos Ou algo do tipo Que vocês querem ver Que eu assisto aqui Que seja mais específico Pra gente reagir junto Beleza? Não esquece de seguir Nas redes sociais No Instagram Tá na descrição Baixa o aplicativo Do Onifootball Vai ajudar demais O canal, beleza? Até o próximo vídeo E tchau!